Olá a todos, aqui mais um vídeo. Gente, vou pegar esses coco aqui, ó, porque tem bastante aqui no chão, como tá começando a chover, não pode ficar aqui muito tempo. E aqui tem muitos coco, tem até um caju por ali, ó, tem algum caju ainda que a gente encontra por aqui. Tem um bem ali, bem baixinho, ó. Olha, que maravilha. E aqui é a palmeira, essa aqui é bem alta. Os cachos lá em cima. Ela é bem alta. E tá aqui, ó, os frutos, né, que é o coco. E os passarinhos estão todos felizes que choveu aqui, graças a Deus. Ontem a noite, muita chuva, bastante mesmo, molhou, eles estão tudo alegres hoje, cedinho. Aqui é os coco, ó, coco babassu. Eu vou juntar aqui. Trouxe aqui o balde. Vou colocar dentro. Vou levar. Juntar aqui. Aqui enche o balde. Vou encher os baldes pra vocês. Fica aqui no cercado. Na casa da Dona Lina. Em frente aqui no templo aqui do Chico Museu. Tá aqui, né. Enchi o balde. Agora eu vou levar pra casa. Vim pegar o restante. Aqui ainda tem bastante aqui ainda, ó. Aqui ali tem também. E por ali tem mais palmeiras. Aqui tem também. Aqui foi um açude que o Francisco ia fazer que não deu certo, não segurou água. E logo ali que eu não tava vendo. Casa de Maribondo. E tão assanhados, que a gente chamou. Tão fora. Perigo. Perigo. E são os seguidores. Ou seja, os perseguidores, né. Se você quiser milhões de seguidores, é só assanhar uma casa de Maribondo. Eles correm tudo pra você. Brincadeira. E ali, ó. E ali, ó. No pé de... Talvez tem um plantinho, ó. Sobrevivendo. Vem aqui, ó. Só não sei que planta é essa. Ó. Esse é orquídea. Vem aqui no pé de coco. Mesmo que eu tô pegando aqui os... Os frutos. Esse foi mais um vídeo. Aqui pros bastidores. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Deixe seu like. Estamos aqui na luta. Em breve, mais vídeo, mais vídeo. Tchau a todos. Abraço.